Um projeto que traduz a essência e a elegância das famílias. Esse dormitório tá luxuosíssimo, leve, aqui com o painel todo em laca alto brilho e a fita metálica. Tem muitos detalhes aqui, mas eu faço o convite pra que você venha conferir tudo pessoalmente. Agora, o que eu vou te mostrar agora é o closet que tá simplesmente incrível. Vem comigo! Prateleiras em perfil em alumínio, tem várias cores, né? No vidro, com ou sem iluminação. Então, tamponamento e a frente das gavetas, no couro ecológico, super elegante. Olha na parte interna, com esse acabamento rosé e o detalhe desse puxador super delicado. Aqui no armário, o vidro float fumê com o puxador linear, traz essa modernidade, essa elegância. Você tem bastante espaço e aqui tem opções de iluminação. O cabideiro com iluminação automática ou então a iluminação embutida na prateleira. E a gente tem as portas, passagem, modelo, mão amiga. Você puxa uma porta e as outras vêm na sequência. Eu quero fazer um convite também, não só pra você que quer fazer o seu projeto, mas você é arquiteto, engenheiro, estamos abertos a parcerias. Vem tomar um café com a gente e conhecer todas as possibilidades. A melhor condição do mercado, tanto no cartão de crédito quanto no boleto, um show novinho, incrível, com muita beleza e elegância, te esperando aqui.